Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo do Tabago de Azul, e hoje eu vou jogar o Kenki do All Star na defesa dele, já que ele evoluiu tanto o personagem dele, espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo e olhar tudo que está aí nas... na descrição do vídeo, né, os links, é, eu aqui, Fabiano Metal, substituindo o Tabago de Azul, porque está cedo, demais cedo, ele gravou um vídeo ontem, e aí, para eu gravar os dois da semana, eu estou aqui substituindo ele, estou falando baixinho, porque está cedo, está muito cedo, e aí, seria legal que as pessoas não acordassem com a minha voz, espero que vocês ouçam o que eu estou falando, mas se não ouvir, curta o vídeo, e não deixem de se inscrever no canal, dar like no vídeo, certo? Não esqueçam... vai só demorar assim de conversar, é? Cadê ele? Vou pular aqui... Ah, tá, porque está em primeira pessoa... Level 62, vixi... Última vez que eu virava esse jogo, ele está com o nível 42... Olha, virar aqui para ganhar alguma coisa... Quem sabe o que será... Olha, 5% de quê? Ah, tá... Não, obrigado... Óbis... Vem óbis, é? Outra... Cápsula da sorte... Não sei o que quer dizer isso... É compensa diária... E agora eu vou para onde? Ixi... Ó, o avatar dele está bem esquecido, está bem feinho... Está com um treco aqui... Parece uma... Uma cobra... Uma ala de escorpião aqui... Uma caguna... É o cara de... Filme, desenho... É... Robus... Os... 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 Será que eu posso ir para aqui? Caminho da Serpente... Ah, isso é referência Dragon Ball, é? Se eu for aqui, eu vou ficar mais forte, é? Não, olha... O caminho da Serpente... Teste 1... Level 25 ou mais... O que será esse teste 1? Olha, não aconteceu nada... É... Vem aqui, é? E aí eu faço o que? Fico pulando aqui, é? É... Eu nem entendi o que é que é para fazer... É... Que bom que ele evoluiu muito da para em muitos lugares... Que bom que ele evoluiu muito da para em muitos lugares... Ah... Tem que clicar em sair... 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 Eu quero sair... Ah, tá... Aconteceu alguma coisa aqui... Eu não sei o que eu fiz não... O que é que eu tenho que fazer... GENNA E MARCELLO... GENNA E MARCELLO... Ele tava me explicando que... Olha como mudou um bonequinho... Acho que os violões saem dali, né? Ele não me lembro mais o que é que eu tenho que fazer... E aí eu boto os bonecos aqui, ah, tá, aí eu boto outro boneco aqui, vai lá. E aí, vai, tem que ser nessa seta, por que que eu não consigo colocar? Será que o meu boneco vai conseguir fazer alguma coisa? Eu botei no lugar errado, olha, consegui. Eu vou agora tentar colocar esse aqui, ver se vai. Não vai, não vai nenhum. Ah, por que só tem um, esse pouquinho de ponto aqui, né? Pronto, agora vai, agora eu vou conseguir colocar outro. Colocar esse aqui pra ver se... Agora foi, entendi. Entendi como é que é. Eu tenho que ir matando. Pra poder colocar mais personagens no caminho. Eu não lembrava disso, né? É, isso é muito complicado. É, por isso que a gente velha comum jogar pras coisas não. Ou joga, não sei. Se tem aí alguém com quase 50 anos jogando esse negócio. Ah, estou esperando subir o ponto. Veio de longe aqui, caminho da serpente. Olha. Agora qual o objetivo? Os invasores. Mais um pouco. Vamos lá. Um pouquinho. Mais um pouquinho, vamos lá. Tchau, gente. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora não era pra matar esses dois aqui. Esse pessoal aqui não era pra ser morto. Por que que ninguém tá atacando ele? Como é que faz pra virar mesmo? Ih, eu não lembro como é que faz pra virar. E por que que eu não consigo colocar esse aqui? Ah, tá. Ele voa. Ah, agora tem alguém atirando. Ah, olha aquele rapaz da areia do Narbuto. É, esqueci o nome dele. Quer dizer, Milão do ar, inimigo do ar. Só pode ser detido por inimigo do ar. Deixa eu ver aqui. Olha que bonita essa batalha. É, por que que não estão sendo atacados? Já que eu não lembro como é que vira. Ah, olha só. Ah, morreu. Corilinho matou. Corilinho matou. Corilinho matou o outro. Nossa, muitas ondas. Oito ondas de química. Oito ondas de química. É, tá olhoso. Tá com mil sessenta e dois. Oito ondas de química. E esse cara aqui. Será que ele faz o quê? Olha aí, mais um aero ali Esse aero me tem um pouco de vegeta, mas não de vegeta e cabelo rosa Essa daero é porque vegeta chegou a ter a cabelo amarelo só Olha o cara que recado, colocou uns ali que sobe e desce E aí Ninguém consegue atingir eles Olha só Eita, olha Que boneco bizarro Olha ali é Kakashi Por que Kakashi? Ah tá São os zumbis de Naruto Da última guerra ninja Os zumbis que 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 O Orochimaru faz pra Traz de volta a vida pra qualquer dose Ah ali é Loth também Mas são todos de olho de inimigo São todos Os 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 personagens transformados em Vilão Em inimigo Vilão no inimigo Eu não preciso fazer nada quase O outro cara ele já Montou a batalha Muito bem Muito bem Esse tipo de olho azul Como é que eu vi Ainda Estão vendo a última onda Espero que não demore muito O vídeo também não fica longo Tentando jogar um jogo Que eu não domine direito Bem no meio da batalha Pra quem gosta de batalha Aliás Vocês sabem o que tá acontecendo A guerra aí né Pelo mundo aí lá na Europa A Rússia A Ucrânia Tentando resolver suas coisas lá E os outros países europeus Estão tentando se meter Como sempre É absurdo mesmo Que até hoje ainda Resolvam coisas com guerra É mas Tudo caso de dinheiro mesmo Provavelmente Dinheiro ou algum recurso Que dá dinheiro Onda 15 Onda 15 quer dizer que tá acabando Tá acabando poderoso Ó cloner Ó Ó o cara foi pra minha frente Ele tá fazendo uma coisa No chat não No chat não tem nada Oi Marcelo Como é que você tá? Tudo bem com você? Marcelo 19, 30, 14 Ele é level 25 Tá pra olhar azul Tá pra olhar azul Tá level 62 Ele derrotar a Xanguiste Esse cara é level 62 Ele não sabe jogar nada Só faz colocar os bonecos aqui aleatoriamente E não consegue derrotar ninguém Posiciona errado Não sabe nem girar os bonecos Ó o chefe Ó o chefe Esse ai que é o chefe Esse ai que é o chefe Não vai fazer nada não Ah são do ar né Tô Tchau 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 Se inscreva no canal. Eu acho que a gente vai perder. Porque eu não posicionei ninguém em lugar nenhum. Ah, tá vindo os Naruto ali. Não só falta um. Mas cadê o chefe? Não só falta um. Ah, tá vindo mais Naruto ali. Eu até sabia jogar esse jogo direito. Eu não sei mais não. Ah, atira Bebita. Bebita do Cabela Rosa. Ah, mega raro. Seja lá o que isso quer dizer. Acabou, acabou a partida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like no vídeo. Inscrever no Tapaúra Azul. Tem que se inscrever. Valeu os inscritos que apareceram essa semana. São quatro inscritos novos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.